Jack o Estripador se tornou um dos assassinos mais populares da história. Esse serial killer famoso agiu com crueldade no distrito de Whitshapel, em Londres, no final do século XIX. As vítimas desse assassino eram prostitutas. O distrito era um dos mais violentos da época. O modo de matar seguia um padrão. As vítimas tinham a garganta cortada e o corpo totalmente mutilado. Aparentemente, ele primeiro cortava a garganta para não haver gritos. Acredita-se que 11 mulheres foram mortas desta forma. Apesar disso, apenas 5 foram consideradas vítimas do estripador. São as chamadas vítimas canônicas. Pela precisão dos cortes, a polícia da época trabalhava com a hipótese de que o estripador poderia ser um médico. Tamanho conhecimento de anatomia e cirurgia. As suspeitas foram reforçadas quando 3 vítimas do assassino foram encontradas sem algum dos órgãos internos. Por serem crimes hediondos e que causavam grande impacto, jornais da época deram grande ênfase ao caso. Se aproveitando do sensacionalismo para vender muitos exemplares. Mas mesmo com todo o empenho da polícia e divulgação da imprensa, o serial killer nunca foi encontrado. Por nunca ter tido sua identidade descoberta, diversas lendas envolveram o assassino e seus crimes. A polícia e os jornais receberam centenas de denúncias, a maioria por cartas, mas nada conclusivo para solucionar o caso. Algumas dessas cartas se diziam assassinas pelo próprio assassino, mas não passavam de farsas. Muitos foram apontados como suspeitos, o que levou a polícia a longos interrogatórios que acabaram não levando a nada. Foram cerca de 300 suspeitos, 80 detenções e 2 mil entrevistas realizadas pelas autoridades londrinas. Em 2014, veio à tona a notícia de que um exame de DNA teria provado a identidade do assassino. O exame foi feito a partir de amostras de material genético extraído de um chalé retirado de uma das cenas de crime. O chalé foi comprado em um leilão em 2007 por Russell Edward, um empresário que mais tarde viria a estudar o crime. Após anos de estudo com a ajuda de geneticistas, chegou-se à conclusão de que o assassino seria Aaron Komeniski, um barbeiro judeu imigrante da Polônia. O chalé estaria na cena do crime de Catherine Edwards, morta em 30 de setembro de 1888. Primeiramente, o material genético foi comparado com a de uma descendente direta da vítima, confirmando que havia sangue de Catherine. Depois disso, compararam amostras genéticas do chalé com o descendente de Aaron Komeniski, que também confirmou a presença de sangue do homem no objeto. Apesar dos esforços, a pesquisa independente de Russell Edward não é considerada uma conclusão definitiva do caso.